A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Você também é convidado a se aproximar ainda mais do coração de Jesus. E o Espírito Santo te conceda essa graça. Pentecostes Diário Meditação Quero trazer para você hoje sobre a importância do silêncio da alma. Para ouvirmos a voz do Senhor, reconhecermos a voz do Senhor. Ó Espírito Santo, puríssima verdade, ajuda-nos a procurá-la e trazê-la em nós e a guardá-la de enganos e mentira. Não cessas de falar conosco no silêncio da alma. Faz-nos reconhecer a Tua voz e ouvi-la atentamente e segui-la com fidelidade. Sabes difundir luminosa claridade. Intervenha em nossas dúvidas e hesitações, A fim de que tenhamos a íntima percepção do que Deus pensa e deseja. Tua luz é dom do amor. Ajuda-me a acolhê-la, abrindo-me de par em par a Teu amor. O Espírito Santo vem sobre nós para que nós também saibamos os momentos em que a nossa alma precisa se silenciar para ouvir a voz de Deus. O Senhor fala conosco em todos os momentos, Mas, muitas vezes, os barulhos interiores nos nossos pensamentos, as vozes externas, nos impedem de ouvir a voz do Senhor, nos confundem, nos enganam. O Espírito Santo vem sobre nós como essa luz para difundir essa claridade no nosso ser, na nossa alma, Para que todas as dúvidas sejam cessadas pela presença do Espírito Santo. E assim a luz de Deus venha sobre nós, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, em todo o nosso ser, Para que nesse silêncio da alma nós ouçamos a voz do Senhor, E assim, possamos dar os passos necessários para fazermos a vontade de Deus. Pentecostes Diário Oração Concedei-nos, ó Deus, Perseverar no vosso serviço, Para que em nossos dias, Cresça em número e santidade, O povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém.